... ... ... ... ... ... ... A aliança do Banco da Coreia, com o Instituto Brasilista e Indígena, agradece de coração a iniciativa desse parlamentar e demais, a iniciativa para lançar a campanha em defesa do legado que foi conquistado por antecessividade pelos seus seguidores, onde o nosso pai se encontra sua filha, eu que sofrido o ingênuo em tantos e tantos outros cobridos. Nessa campanha tem o objetivo, os cidadãos e cidadãs patriotas desse país, para juntos lutarem para que as reservas infrativistas, que são os territórios conquistados pelos trabalhadores e as trabalhadoras infrativistas, os territórios indígenas, não sofram nenhum prejuízo, já que nesse momento nós sentimos que esse governo, a intenção dele, e que alguns parlamentares, inclusive do Acre, querem diminuir as reservas infrativistas e fazer a garipagem nas terras indígenas. Então, essa campanha é contra essa tentativa de diminuição dos nossos territórios, tanto dos indígenas quanto dessas invasões. Então, vamos à luta, todos nós, no bloco aqui, a sociedade do modo geral, e principalmente as nossas populações, para que a gente se uma ainda mais em defesa dessa causa, que é uma causa da vida, é uma causa do ecossistema, é uma causa do Brasil e é uma causa do mundo. Então, em nome da articulação dos povos indígenas do Brasil, eu quero reafirmar aqui essa unidade, e essa aliança dos povos e comunidades extrativistas, povos indígenas, quilombolas, unidades de conservação, territórios e terras indígenas, eu quero convocar aqui para a campanha, eu quero convocar aqui que hoje, o momento que estamos passando sobre os ataques a quem vive da natureza, hoje não é uma ameaça exclusivamente só para nós, hoje é uma ameaça ao planeta, porque o planeta hoje está sobre ameaça. E hoje, essa campanha, ela não tem que ficar só aqui no Estado brasileiro, mas em outros países, em outros continentes, tem que abraçar essa campanha, porque hoje a ameaça são as futuras gerações. As futuras gerações, não é nós que estamos aqui, nós aqui estamos fazendo essa luta, estamos dando início a essa luta, mas precisa que nós lutemos hoje para que as futuras gerações tenham o direito para os seus territórios, tenham o direito às unidades, tenham o direito às comunidades extrativistas, seus filhos e seus netos, tenham o mesmo direito que nós temos hoje. Essa política de genocídio contra o ecossistema, contra o aquecimento global e as mudanças climáticas, a natureza se manifesta de várias maneiras. Nós temos acompanhado o que a natureza tem se manifestado nos últimos tempos, devido a essa ameaça, esse genocídio aí ao ecossistema. Então é necessário, é importante, que tanto por parte dos parlamentares, principalmente pelo deputado Ayur, que foi o que deu início hoje nessa decisão solene, é importante o papel de vocês como parlamentares nessa luta e é importante o nosso papel na unidade. Estamos juntos unidos em prol da natureza, em prol dos territórios, nas unidades de conservação, esquilombola, extrativistas e todas as comunidades tradicionais. Então, e mais uma vez, em nome da articulação dos pobres indígenas do Brasil, eu reafirmo aqui a aliança e a unidade de todas essas duas comunidades e também com o país. Obrigada. E estamos aqui para reforçar essa campanha em defesa dos territórios, territórios extrativistas, terras indígenas, quilombolas, que têm sido tão ameaçados nesses últimos tempos. Meu pai, nessa visão futurista que ele tinha, junto com várias lideranças indígenas, há muitos anos atrás, construiu essa aliança dos povos da floresta, que hoje todos nós, extrativistas, indígenas, estamos defendendo, estamos reatendendo como uma forma de resistência a todas as ameaças que circulam nesses territórios, a todas essas ameaças que põem em risco todas as conquistas dessas populações da ONU desses anos, mas também suas vidas, porque seus territórios são a sua vida, os territórios são o seu erro de ligação, sua ancestralidade, com sua espiritualidade. Então, chamamos a atenção para toda a sociedade brasileira, chamamos a atenção para toda a sociedade internacional, para a importância da conservação desses territórios, dessas populações que prestam um serviço importante, essencial ao planeta e à nossa vida. não só do Brasil, não só da Amazônia, mas de todo o planeta. Que a sociedade possa entender de fato o papel dessas populações e o seu próprio papel também, enquanto beneficiários de todo esse trabalho e de todo esse serviço que tanto a Amazônia como essas populações prestam. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 de florestas enlubadas na Amazônia estava muito maior, porque a Reserva Estatilista, que hoje, juntando todas as unidades de conservação, todas as modalidades de assentamento diferenciais, juntando todas na Amazônia, nós temos mais de 60 milhões de áreas protegidas na Amazônia, de hectares de áreas protegidas na Amazônia. E é por essa razão que nós estamos aqui, fazendo uma campanha em defesa desses territórios, porque esses territórios, eles têm um papel fundamental no equilíbrio ambiental, no controle sobre a questão da mudança do clima, na busca da melhor qualidade de vida das populações que lá habitam, e, principalmente, para a gente acabar definitivamente com um grande conflito pela disputa de terra na Amazônia. Hoje, nós estamos vivendo uma situação e um momento que é muito preocupante para nós, que somos populações tradicionais, que somos a Amazônia, que somos a floresta do Brasil inteiro, nós, extrativistas, junto com os pobres do Brasil, nós temos uma grande preocupação com a política que o governo federal vem tentando implementar nesse Brasil e, principalmente, querendo desmontar todas as conquistas que esse movimento construiu durante esses 30 anos. Nós temos hoje, como vocês podem ver aqui na nossa campanha, esse projeto de lei 0624, que busca reduzir o tamanho da reserva extrativista tipo B. 6024. 6024. A primeira reserva que foi criada no Brasil e que traz o nome de um símbolo muito importante da nossa luta, que é do nosso companheiro Chico Mendes. Essa reserva está ameaçada por um grupo de parlamentares e pelas políticas governamentais de ter o seu tamanho reduzido. E nós não permitimos que isso venha a acontecer no Brasil. A mesma coisa acontece hoje com a reserva Verde para Sempre, lá na região do estado do Pará. E com outras reservas extrativistas pelo Brasil afora, como também a grande campanha, o grande trabalho do governo federal para liberar a exploração de garimpo terra. Então, nesse momento que nós estamos lançando a campanha em defesa dos nossos territórios, nós gostaríamos de contar muito com o apoio da imprensa, com o apoio do Congresso Nacional para evitar que a política de retrocesso no Brasil não seja implementada para trazer mais uma vez as nossas populações para a situação de morte, para a situação de destruição. Então, as nossas conquistas foram e estão sendo muito importantes. Os resultados estão aí mostrando que, onde tem uma reserva extrativista, diminui o desmatamento. Onde não tem uma reserva extrativista, o desmatamento avança. E é por essa razão que eu queria aqui pedir a colaboração da imprensa para se juntar conosco nessa campanha, nós também estamos pedindo a colaboração do Congresso Nacional e de todas as instituições preocupadas com a questão da mudança do clima para se juntar a essa luta, porque essa luta não é uma luta só de quem mora na Amazônia. Essa luta não é só de quem mora e vive na floresta. Essa luta pertence a todo o planeta. E é o planeta que tem que se juntar conosco nessa grande defesa. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando para a imprensa. Agradecer ao deputado Ayrton, que mobilizou essa coletiva de imprensa e essa sessão solene em homenagem aos 30 anos de criação das primeiras reservas. E sem dúvida alguma, esse ano de 2020 vai ser um ano de muita luta para todos nós. Precisamos estar unidos, mas precisamos contar também com a colaboração da colaboração. Obrigado. Nós vamos ouvir ainda os dois parlamentares presentes e já fazer um registro aqui. Nós tivemos para uma sessão solene uma boa participação do parlamentar. Mais de 15 parlamentares passaram lá, apoiando a causa de vocês. o deputado o deputado do Newton Tavaí e o presidente da nossa parte apoiada do país durante esse ano de 2021. E depois o deputado Céline Murdoch, do Tão Valentins, possa falar para nós também sobre essa campanha. Quero aqui, em nome da FIB, do Conselho Nacional de Cirieiros, do Instituto Chico Mendes, cumprimentar todos os movimentos e organizações, do Conselho Nacional de Populações Estrativistas. Quero saudar o deputado Guaíra do Palê, a trazer aqui para ele, desta casa, desta campanha tão necessária, neste momento e desta comissão. Aqui dentro desta casa, que está aqui na ordem do dia para ser votado, uma medida provisória que acaba com o Código Florestal, praticamente, é uma medida provisória que é só para tratar de transferência de territórios do estado de Roranga e do Afá. Lá, eles querem mudar o Código Florestal. É a medida provisória, 910 da regularização flubiária, que talvez seja a maior privatização ou a maior grilagem de terra de toda a história da República. Com isso, vai aumentar consideravelmente o desmatamento em todos os biomas, mas em especial na Amazônia. projeto de lei para regulamentar a exploração pedra-predadora das terras indígenas, generação, monocultura, levando veneno, inclusive, de transgênicos para dentro dos territórios indígenas. Então, é mais do que necessário fazer esse debate aqui dentro. Quando se faz uma campanha em defesa dos territórios coletivos, é porque tem uma ameaça concreta daquilo que é uma conquista importante para a sociedade brasileira, para a humanidade, e que é fruto da luta das populações extrativistas, de seringueiros, ribeirinhos, pescadores, gaiçaras, indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco. Então, são grupos, que é a demonstração de uma boa parte da riqueza desse país e a sua diversidade étnica cultural. E há uma coisa que todos nós precisamos entender. Na floresta existe gente, e são essas gentes que estão lá cuidando da floresta, cuidando da biodiversidade. E esta gente merece ter cuidado por parte deste parlamento e da sociedade brasileira. E nós, ao longo desse tempo, falo nós, povo brasileiro, através do parlamento e da luta desses povos, dessas comunidades, conquistamos direitos, e esses direitos estão sob ameaça. Então, mais do que necessário, a rearticulação de toda esta aliança em defesa dos territórios coletivos. Porque é nesses territórios que essas comunidades se reproduzem e cuidam do meio ambiente. E é nesse território que essas comunidades cuidam do Brasil e cuidam de toda a humanidade, principalmente nesse momento de crise climática que nós estamos vivendo. Então, vida longa, boa luta, e que tenhamos vitórias importantes em defesa dessas populações extrativistas e dos seus territórios. Obrigado. Obrigado. Salve, senhor e morro do Tocantins, em Josimo, para quem sabe, advogado dele. Quero aqui, em memória, do companheiro Chico Mendes, que o latifúndio, o ataque às reservas, o ataque aos índios, o ataque aos territórios, tirou sua vida. E todos os organismos que aqui se encontram manifestando a preocupação aos ataques aos territórios comuns, aos incitativistas, aos indígenas, nós queremos dizer que passamos pelo momento triste, o momento preocupante, onde pessoas que não conhecem uma reserva, que não conhecem uma aldeia indígena, que não conhecem a luta daqueles que dão a vida em favor do clima, em favor da vida. Portanto, quero parabenizar aqui a todos aqueles que estão nessa luta incansável contra esse governo que chegou para tirar os direitos dos trabalhadores e para acabar com a vida na floresta, com a vida daqueles que defendem a natureza, que defendem o ar. Portanto, parabenizo aqui ao nosso deputado Aiton Faleiros, este companheiro de luta que conhece como poucos a luta na floresta, a luta da Amazônia. E como Amazônia que sou e moro em estado de Tocantins, quero aqui registrar o nosso apoio a essa luta e dizer que hoje, daqui a pouco, como membro efetivo da bancada do Partido dos Trabalhadores, na MP 910, que foi aqui muito bem explicado através do nosso deputado Newton Tato, presidente da Frente Parlamentar, que aqui na Câmara dos Deputados da Frente Parlamentar Ambientalista, estarei lá daqui a pouco para tentar evitar esse desmonte que está acontecendo, a maior grilagem no Brasil, que está prestes a acontecer com essa MP 910. Portanto, deixo aqui um abraço e parabenizar a todos que lutam em favor da vida, em favor da sustentabilidade, em favor do ar que respiramos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sérgio. Nós vamos encerrar a coletiva, só lembrando que a nossa empreitada não acabou. Agora, às 15h30, uma representação de vocês, extrativistas, dos indígenas, vão estar junto com nós, parlamentares, com o presidente Rodrigo Maí, entregando o manifesto em defesa dos territórios, dos direitos dos povos tradicionais e indígenas, etc. Dizer também que a gente quer agradecer aqui os integrantes do Fórum em Defesa da Amazônia, que nos ajudaram a organizar esses eventos. A frente parlamentar indígena, liderada pela deputada Juliana, a frente parlamentar ambientalista, liderada aqui pelo deputado Milton Tato, a frente parlamentar dos Quilobolas também, liderada pelo deputado Maranhense, lá no Brasil. Lira do Pindaré, Lira do Pindaré, agradecer a liderança da minoria, que sempre tem sido uma grande parceira, o deputado Jandilha Fedale, agradecer as organizações não governamentais que sempre estão junto conosco, como elas hoje em vez, aqui em nome da WWF, cumprimentar todas, e principalmente a vocês, saibam que nós vamos ter que fazer uma coisa que nós temos conversado aqui no parlamento, nós não temos outro caminho para nos defender dos ataques, é combinar a luta de rua com essa trincheira que nós vamos construir aqui no parlamento em defesa dos territórios, em defesa dos povos da Amazônia, dos povos do Brasil, que preservam o meio ambiente e que fazem de lá o seu sustento e a recondução das suas famílias. Declaramos encerrada a nossa coletiva. Obrigado. Obrigado.